Tô fora Uma noiva muito esperta, bonita que é um perigo Quando o noivo ia embora ela vinha dormir comigo Ao seu pai ela só deu amargura e sofrimento O velho não vê a hora de passar carga pro jumento Tô fora, tô fora É dois a zero no amor nunca perdi A fruta é doce, tem espinha igual piqui Só pode roer o caroço, mastigou tem que engolir A fruta é doce, tem espinha igual piqui Só pode roer o caroço, mastigou tem que engolir Passaram-se nove meses e a criança nasceu Doinho de olho azul, vi que o pai não era eu Procurei o noivo dela, ele assim me respondeu Eu usei preservativo, segura que o filho é teu Tô fora, tô fora É dois a zero no amor nunca perdi A fruta é doce, tem espinha igual piqui Depois do exame feito, nosso caso resolveu A verdade veio à tona, pé de vila, tremeu Tchaca, tchaca, namo, tchaca, segredo foi revelado A criança que nasceu era filho do delegado Tô fora, tô fora É dois a zero no amor nunca perdi A fruta é doce, tem espinha igual piqui Só pode roer o caroço, mastigou tem que engolir A fruta é doce, tem espinha igual piqui Só pode roer o caroço, mastigou tem que engolir